Essa palavra mexeu comigo, é lá no livro de Atos capítulo 3, a cura daquele paralítico, mas é o versículo 16 que o Pedro de uma maneira tão linda resumiu o que aconteceu e para você entender bem, você tem que quebrar bem o versículo para chegar a ponto de entender o que o Pedro estava falando mas está tudo claro, mas a gente às vezes passa desapercebido que às vezes nós somos meio preguiçosos para poder raciocinar o que Deus está mostrando diz assim, do caso paralítico, se precisar eu conto, mas depois você pode ler ele não andava, ficava pedindo esmola, o Pedro não tem ordem prática, eu te dou em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te, anda ele levantou, segurou a mão dele, deu um pulo, já entrou pulando na igreja, todo mundo com aceito, assustado que conhecia um homem de muitos anos pedindo esmola ali nunca tem um caso perdido, tem um caso maltratado você pode ter uma pessoa na família que está dando muito problema porque você não está tendo sabedoria ou quando Deus lhe deu a revelação você desprezou, não despreze nada, Deus falou alguma coisa, ora a respeito porque daqui um tempo aquilo poderá acontecer e você anulando não vai acontecer coisa nenhuma o Senhor Deus é perfeito e o que Ele faz é de modo perfeito aí as pessoas chegaram e Pedro então começou a falar sério com eles no versículo 12 e quando Pedro viu isso, que ele estava apegando a ele disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? olha só, o evangelho é isso pessoal, a pessoa fica abismada mas como é que pode? Aconteceu? amigo, o evangelho é a obra de Deus, 24 horas por dia ah, mas comigo não está acontecendo, você está só na aparência do evangelho está só com o cheirinho do evangelho tem pessoa que não gosta de tomar banho e passar perfume às vezes o cheirinho também tem da carne aí atrapalha tudo, principalmente quando esquenta muito a roupa é de poliéster, aí o negócio fica feio, você tem que tapar o dedo é vir lá para tomar um banhozinho, é tão gostoso de manhã, à noite, você fica tão limpinho, tão cheirosinho vamos ficar aqui, quer que fica mais cheiroso varões israelitas, por que vos maravilhais disto? olha que pergunta bonita que Pedro fez vocês estão bobos, vocês não viram o que Jesus fazia? nós somos continuadores da obra de Jesus você sabe por que tem muita gente pessoal que está desorientada na vida? porque não vem para o evangelho aí faz qualquer coisa para sobreviver não, não faça nada errado não nem com o seu corpo, nem com a vida dos outros você vai ter que fazer a coisa certa prosperar é a coisa certa com Deus se você não me der, porque ele não quer o que você vai fazer? teve gente que não devia ter filho a Raquel, aquela mulher do Jacó era estéreo, um dia chegou para Jacó se me der o filho, então morro o Jacó, eu sou lá de todo lugar de Deus mulher, você está doida? brigou com ela aí ela pegou a secretária dela e deu a Jacó era costume fazer isso teve dois filhos com ela o Dan e o Naftali vieram da secretária Bila e então teve dois filhos ela ficou com o dela aí ela orou, aprendeu e Deus deu para ela o José depois quis o segundo ela não devia pedir o segundo morreu no parto olha só, que eu já estava vendo que o negócio para ela estava sério nasceu com defeito mas não orou, não buscou a Deus mesmo sendo mulher do patriarca Jacó aí perdeu a vida foi do Benjamim e foi antes do tempo que quando ela estava grave devia ter os seus 40 anos ali quando muito, já que passou um tempinho mas não fala que ela era mais idosa ainda tinha muitos anos para desfrutar do José e da vida e servir a Deus continuando aqui por que vos maravilhais disso? ou por que olhais tanto para nós como se por nossa pró-virtude e sanidade fizéssemos andar este homem não é virtude nossa ah missionário, o senhor é um homem que ora demais eu oro só o normal não tem esse negócio não a gente perde bênçãos porque nós estamos desviando do olhar de Jesus Jesus disse se creres, verás a glória de Deus eu não estou vendo é porque eu não estou crendo então me ensina e ele diz no Salmo 32,8 eu vou te instruir vou te ensinar no caminho que deve seguir e vou te guiar com os meus olhos Jesus, eu quero isso é uma dependência de Deus a todo momento você não pode ficar longe de Deus semana toda vem um dia na igreja já quero receber tudo vai receber sim mas de acordo com a sua fé e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus dois degraus o ouvir significa escuta e dá atenção e vai fazer o que Deus falou aí você ouviu se não o fizer você ficou só no escutar e a fé não vem pelo escutar vem pelo ouvir ou por que olhais tanto para nós como se por nossa pró-virtude e sanidade fizesse para andar esse homem o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó o Deus de nossos pais glorificou a seu filho Jesus a quem vós entregaste perante a face de Pilatos negaste que tendo ele determinado fosse solto eu não vou explicar quero chegar nessa parte aqui mas vós negaste o santo e o justo e pediste que pudesse um homem homicida isso acontece em toda parte pessoal de acordo com o vento a pessoa pula do barco para cá pula para lá nós devemos ser sempre fiéis olhando para Jesus não importa o que que aconteça continuando e matasteis o príncipe da vida o qual Deus ressuscitou dos mortos do que nós do que nós somos testemunhas aí que vem a explicação vamos devagarinho agora e pela fé no seu nome então foi a fé no nome de Jesus você vai observar o que diz a Bíblia sobre o nome faça um estudo e você vai aprendendo então nesse nome vai ter coisa diferente então a fé pela fé no seu nome você vai ter uma fé no nome de Jesus uma certeza que esse nome não vai lhe falhar falhar que não vai deixar você falando sozinho ao contrário na hora que você sente aquela unção você fala e vai acontecer fez o seu nome fortalecer é este a fé no nome de Jesus fez o nome de Jesus fortalecer olha como é que já tem explicação aqui então eu tenho que ter uma fé robusta forte no nome de Jesus para que ela faça o nome de Jesus fortalecer significa que se eu tenho uma fé fraca não vai fortalecer nós temos que ter intimidade com Deus hoje talvez você não precisa mas quem sabe amanhã ah missionário quando estiver velhinho vem para a casa de Deus meu irmãozinho tem jovem aí no hospital com doença incurável se você for hoje lá ver quem está sendo enterrado tem muito jovem lá que já partiu não é só esse caso não então fez o seu nome fortalecer que vedes e conheceis eles estavam vendo e conheciam ele agora preste atenção e a fé que é por ele a fé que é por Jesus pelo seu nome deu a este na presença de todos vós o melhor da festa vem agora aqui esta perfeita saúde o que é perfeita saúde não tem mais doença acabou está liberado irmãos é muito lindo você crescer na graça de Deus porque senão você para no meio do caminho ah eu pensei que eu fui curado voltou tudo e volta sete vezes pior porque você abriu a porta o demônio voltou em vez de você estar com Jesus no seu coração se vindo a Jesus tem gente pessoal que recebe a benção nunca mais foi na igreja eu costumo contar um caso que eu sempre trabalhei fora eu nunca dependi da igreja para nada posso falar diante de Deus mas se dependesse era direito que é trabalho também mas Deus me dava eu era assessor financeiro aí uma vez fui numa empresa e quando eu entrei na empresa vai escutando para fazer um negócio era o escritório assim aberto e tinha uma moça que me viu ficou assim feliz e começou eu estava até com uma pessoa eu tirei a sério o cidadão podia pensar tem qualquer coisa missionária está amarrado sete vezes em nome de Jesus aí vai escutando aí eu vi assim tudo bem moço é o senhor é o senhor eu sou missionário é o senhor mesmo eu queria encontrar o senhor ah é por que você queria me encontrar o senhor não vai acreditar conta eu falei para ela assim eu vivi a podre da coluna não podia nem mexer o senhor foi fazer uma reunião no Maracanãzinho isso foi no Rio de Janeiro e eu fui convidado e fui missionário que reunião o senhor fez uma oração fiquei boa ah que lindo você está bem hoje estou bem nunca mais tinha mais nada e você está em qual igreja não não preciso de igreja mas não irmãos o bicho bate na porta de novo irmãos ele conhece o caminho já veio uma vez vem segunda você tem que estar forte ali você tem uma porta aberta uma fraqueza pela qual ele entrou ele não entra em todo mundo mas os que tem fraqueza ele vai entrando e depois que entra ele costuma vir de novo Jesus falou isso quando se expulsa um demônio ele sai por lugares áridos procurando repouso não encontrando ele diz vou voltar para a casa que eu estava e ele volta com todo medo que ele sabe que se Jesus está ali tem um fogo na cara dele então ele vem assim é ladrão ele mesmo Jesus chamou ele de ladrão é ladrão ele olha a casa vazia varrida e ornamentada o que que ele faz ele sai pega sete colheres vem uma coisa que é boa e entra o último estado é pior do que o primeiro agarre com Jesus viva com Jesus consagre-se a Jesus passe a orar não estou conseguindo dois minutos de oração você está tão na carne não está conseguindo você vai vencer a carne a carne que um dia vai ser subjugada você vai passar duas horas puxa mas está tão pouco você vai ver o que que é andar com Deus ter comunhão aí você acorda de madrugada não vai ficar murmurando a Deus também me acorda não Deus obrigado eu vou orar agora você muda a roupa põe a sua roupa de sair e como você sairia aquela roupa que você talvez usou o dia anterior que você aguardou para lavar você já põe do lado lá você pode colocar não tem problema eu costumo colocar até sapato é como se eu estivesse em uma viagem e vou lá e oro a Deus e busco a Deus e intercedo a Deus e por isso Deus me usa e usa você também se você se consagrar a Ele vamos aprender com Jesus que a gente vai ser bom já vimos lá de Atos nós vamos agora para o Salmo 62 eu vou chamar a atenção de um fato aqui você sabe que tem pessoas que não creem que Deus são três pessoas um único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo o Salmo 62 1 fala assim a minha alma espera somente em Deus dele vem a minha salvação essa palavra Deus aqui em hebraico é Elohim plural de Eloá Eloá é Deus como se fossem três Deuses não Deus Trino é o Pai, Filho e Espírito Santo aí o pessoal que ainda está na fé antiga estou falando agora do judaísmo ele diz não é uma maneira educada de falar nós vamos fazer isso quando é só você mas Deus não ia falar isso para confundir a gente Deus é sábio quando ele usou aqui para o rei Davi colocar Elohim ele estava dizendo no plural o certo seria no singular Eloá que é Deus aí não seria um Deus é o Deus Trino então já estava dando uma dica isso aqui foi mil anos antes do Senhor Jesus nascer então Davi já fez salva três mil anos dizendo a minha alma espera somente em Deus aí vai ter festa irmão quando você espera em Deus mas espera em alguém também não se Deus mover vai lhe ajudar se mover vai dar a direção certa mas você espera em Deus Senhor Deus eu creio eu quero ser abençoado eu vou ser abençoado a minha alma espera somente em Deus dele vem a minha salvação salvação é uma palavra inclusiva que inclui a cura a libertação a prosperidade a paz um casamento feliz realização na vida por que você ainda não se realizou? porque a sua alma não está esperando somente em Elohim você está esperando em outras coisas você está com outros desejos da vida não, você tem que colocar em Deus porque eu por exemplo eu ia para Moscou estudar medicina quando eu tinha 20 anos era pobre filho de pedreiro não tinha condição de estudar aqui aí me deram uma bolsa de estudo eu estava estudando a língua russa para ir eu quando fiz o segundo grau naquele tempo tinha uma diferença você fazia científico ou clássico quando você ia ser advogado filósofo aí fazia o clássico e eu fiz o clássico aí eu entrei numa escola só para aprender química, física e biologia porque eu ia chegar e como é que ele sabia? eu não sabia nada o cidadão quando chegou lá a forma desse carbono tal, tal, tal que negócio esquisito nem sabia disso não tinha estudado já pensou na faculdade com isso? aí fui no colégio falei com o diretor só quero fazer três matérias que eu já tenho o segundo grau eu quero fazer química, física e biologia e acho que teve um pouquinho de matemática também não sei as três eu lembro que fiz aí eu só ia naquelas aulas ali para aprender mas Deus me chamou para pregar o evangelho eu lutei duas horas com ele quando eu disse não não para Deus para minha vontade que era ser médico aí disse sim para Jesus sabe o que eu fiz? eu abandonei esse curso lá não quis saber mais de química e física e biologia não quero saber porque depois se é tentado aí eu abandonei o curso da língua russa já estava entrando no quarto livro do Vui Gavaritia Parusky daí a Gavaritia Parusky já estava falando alguma coisinha dava para pedir comida perguntar onde era não estava falando mas já tinha a estrutura da língua aí era só desenvolver eu parei com isso por quê? porque Deus me chamou eu não queria voltar para aqueles pensamentos pois é né eu já tinha falado com Deus deixa eu ir eu estudo lá eu volto como médico aí o senhor vai ter um médico missionário eu quero ensinar a Deus e ele não falou nada comigo ele disse eu quero que você vai eu não sei isso você faz o que Jesus fazia cura o enfermo expulsa o demônio leva a palavra de vida para o povo e eu acreditei nele e desisti de tudo então acabou Jesus a partir de hoje eu vou ser um pregador e olha louvado seja Deus com o meu poder ele disse você vai curar mais pessoas do que o médico você viu ali agora assim pela oração Belo Horizonte e os pastores segurando a mulher porque ela estava fraca eu disse vocês fiquem do lado mas não é para ficar agarrado o tempo todo não e vai incentivando eu falo isso os obreiros tem que aprender que a pessoa precisa Oral Roberts nós temos um livro dele publicado é um grande pregador chove o povo aqui do lado depois vai lá e pergunta a Dona Eliana pelo livro do Oral Roberts se você não souber falar assim do Oral Oral Roberts em inglês fala Oral Roberts mas aí você já vai aí é um trava-língua é um livro que o ministério falou de um pregador chamado Oral ele é Oral quer dizer então é coisa que vamos dizer assim o nome dele é mais fácil de falar Oral Roberts do Roberto Oral Roberto aí ele diz o seguinte quando ele foi curado de tuberculose de 16 anos que não podia sequer tossir que escarrava sangue no outro dia esse irmão e mãe tudo aquilo ontem foi emoção voltou não meu filho esse é o diabo que quer tomar sua benção olha que mãe certa você para com isso confessa vai confessando terceiro dia já não escarrava mais sangue minha mãe foi a que me curou depois porque eu ia perder a minha benção eu achando que ele tinha voltado quanta gente acha que o demônio vem tentar e vai é como a pessoa que está roubando dá vontade de pegar não, não pego sai fora não quero nem saber mais disso eu agora sou de Jesus se não fizer assim você não vai ser abençoado irmãos aí o rei David disse assim dele vem a minha salvação é dele que vem a sua prosperidade é dele que vem a sua paz é dele que vem a sua cura é dele que vem a sua felicidade é dele que vem a família unida abençoada Deus quer fazer isso pra você e vai fazer a minha alma espera somente não tem outro não em Elohim é no Deus Trino que é Pai, Filho e Espírito Santo dele vem a minha salvação pode usar até o doutor dando o remédio mas só a salvação vem dele ele pode usar o guarda pra prender o bandido na hora que vai lhe atacar mas a salvação vem dele é ele que faz isso é com ele que temos de tratar é com ele que temos de acertar é no nome dele que nós temos de ir versículo seguinte ele diz assim só ele é a minha rocha meu fundamento é nele que eu me construo meu irmão Deus é uma rocha que não balança pode dar o maior terremoto e não balança tá escrito que o monte de Sião firme permanece pra sempre em Jerusalém sabe o que é o monte de Sião em Jerusalém? simboliza a igreja de Cristo foi ali que o Abraão foi oferecer o Isaac em sacrifício e não ofereceu que Deus não deixou foi ali que Davi fez a fortaleza dele em Jerusalém dali ele saia pra guerrear e voltava e se abastecia a igreja é isso é pra você vir a igreja pra buscar seu poder a arma que você precisa que é seu que Deus já determinou pra você ter uma semana bonita uma vida boa a partir de hoje aí vem um reverso parece que voltou tu não voltou coisa nenhuma você tomou a decisão certa você volta e peça e perdoa a Deus porque a sua mente meio fraca cheia de minhoca tá dizendo que voltou tu voltou coisa nenhuma eu sou de Deus isso aqui não pode voltar a fé que é pelo nome de Jesus fez o nome de Jesus fortalecer que deu a este saúde perfeita não foi saúde mais ou menos não e quer dar a você e dará a você e você vai ser uma bênção em nome de Jesus aí só ele só ele não tem outro não é o pastor não é Jesus só ele é a minha rocha e a minha salvação é Davi confiava cumpra também Deus lutou inúmeras guerras ao total foram 40 anos de rei antes já lutava antes e continuou lutando e nunca perdeu uma batalha nunca foi ferido numa guerra onde se lutava com pedaço de pau na mão com facão com lança e Davi nunca foi ferido porque só ele era a salvação dele protegia guardava e Davi então era bem sucedido aí já diz mais assim é a minha defesa oh glória a Deus meu irmão Deus é a sua defesa com ele você defende pai vou te usar agora com minha defesa em nome do Senhor Jesus estou protegido mas creia falou e acabou parece que não mudou nada mudou completamente irmão Deus já deu o início o start como se diz deu o início é para você sair caminhando livre só ele é minha defesa não serei grandemente abalado mas pouco será claro que somos humanos e um pouco a gente é abalado sim mas mesmo que venha o abalo nós seguramos não vou vencer mais essa crise eu sou de Deus eu não vou aceitar eu tenho uma aliança com Deus essa aliança não falha o inimigo não pode vencer porque Jesus nos colocou em aliança com o pai ele disse eu e o pai somos um Jesus e o pai somos um só ele disse eu oro não somente por estes discípulos mas por aqueles que por eles vão crer em mim então está orando por mim e por você naquela hora para que eles para que o RR a Maria o Pedro sejam conosco um meu irmão nós somos um com Deus na aliança indivisíveis indestrutíveis poderosíssimos e invencíveis em qualquer batalha acredite que você é o melhor de Deus que ele tem aqui na terra ah missionário eu estou envergonhando a Deus para hoje para Deus me perdoa não quero mais isso eu vou me consagrar a ti eu vou ser uma bênção que o diabo está fazendo tudo isso para você cair na mão dele e ele levar você para o inferno você não pode nem pensar nisso nem sequer se deixar pensar nisso você tem que ir para o céu porque Jesus quer levar você para a glória quer levar você para a felicidade eterna sofrimento jamais com Jesus é nova vida aquele que está em Cristo nova vida nova criatura é as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo tem coisa que você nem imagina que Deus preparou para você que quer dar para você para com esse negócio mas a idade machuca missionário vai machucar você tem que todo dia se exercitar com Cristo Jesus eu preciso eu tenho que ser para você ser essa bênção e nunca ser derrotado de maneira alguma amém